Vamos lá pessoal, Brunini na área, vim trazer pra vocês aí as reações do Flamenguista Acabou agora há pouco o jogo, São Paulo empatou 1x1 com o Flamengo A gente vai colocar todos os links que a gente colocar nos vídeos aqui na descrição do meu canal Quem quiser se inscrever no canal da rapazada, fica à vontade Vamos ver um pouquinho do paparazzo, até que ele tá hoje meio conformado Aconteceu né Júlio, que a gente já sabia Aconteceu o que todo mundo já esperava Não vou esbravejar porque os caras já destruíram o ano do Flamengo Destruíram o ano do Flamengo Tudo isso é culpa da diretoria, São Paulo São Paulo tem uma pequena parcela né cara, uma pequena parcela Mas a culpa de tudo isso é estritamente da diretoria do Flamengo Uma diretoria pífia, amadora, censuradora Eles hoje não me falaram quem foi, mas a gente sabe Não deram a pulseira de credenciamento pro campo, pra zona mista e pra coletiva Pro Gabriel Orfão, pra Melissa e pro Bruno Me credenciaram Eu passei pra eles pra lá, credenciados pela CBF Eu procurei a CBF, a CBF falou O veto não veio nem do São Paulo e nem da CBF De quem veio o veto? Nossa, a diretoria é ridícula irmão E eu também tava credenciado Porque eles não queriam, eles não gostaram Que a gente largou o aço no Braz Que a gente não defendeu o Braz com relação ao torcedor no shopping Que a gente criticou a diretoria, que a gente tá batendo forte E aí os caras tão simplesmente Fazendo censura com a gente Porque a gente tá vendo o ano pífio do Flamengo É o pior ano da história do Flamengo Ah, mas teve ano que o Flamengo brigou pra não cair Mas em relação a disputa de títulos Esquece os quatro anos anteriores que o Flamengo ganhou Duas Libertadores, dois Brasileiros Investimento, custo-benefício é o pior Supercopas, uma Recopa, três Cariocas Esquece, três Carioca É mesmo, né galera Se você for ver, colocar na balança Esse ano o Flamengo acho que não ganhou nada Perdeu Carioca, Fluminense Supercopa do Brasil pro Palmeiras Libertadores caiu fora, agora a Copa do Brasil E o Campeonato Brasileiro também Sinceramente, acho que tá 11 pontos O Botafogo tá bem difícil A diretoria conseguiu A diretoria conseguiu causar esse ano Esquece Esquece O Flamengo Teve o pior ano da história Pior até que o ano do Centenada Que é aquele do Centenário 95 É a pior É a pior história Em um ano Que aconteceu E vou te dizer mais Isso tudo é culpa Da diretoria soberba, amadora O Landim que primeiro quis contratar um português Trouxe o Vitor Pereira e mandou embora o Dorival Parabéns Dorival Júnior Eu tô arrasado pelo título perdido pelo Flamengo Pelo ano perdido do Flamengo Arrasado Mas você Foi injustiçado e teve a sua forra Eu falei que esse era o ano das forras, ô Júlio? Não falei? Olha aí Mais uma forra A forra foi dada ao Dorival Mais uma forra E com isso O Flamengo esse ano Deu a forra a todo mundo Deu forra ao Independiente Del Valle Ao Palmeiras na Supercopa Independiente Del Valle na Recopa Ao Al-Rilau no Mundial de Clubs Que tinha ganho deles na semifinal No 2019 Deu forra ao Olímpia Que tinha metido 9x2 em 2021 Deu forra ao Fluminense Em dois cariocas seguidos Que tinha ganho dois seguidos Perdeu dois seguidos Deu forra agora ao Dorival Júnior Na Copa do Brasil Isso aí é tudo culpa Da diretoria amadora Que mandou um campeão Da Libertadores e da Copa do Brasil Embora E que contratou o Vitor Pereira Segurou o quanto pôde Trouxe o Sampaoli Com todo mundo falando Que tinha que trazer o Jesus Eles mentiram Inventaram que estavam tentando Contratar o Jesus E não estavam Trouxeram o Sampaoli Porque era desejo do Landim E o Landim mandou segurar o Sampaoli Até agora O cara nem se comunica com os jogadores Ah o Flamengo jogou bem hoje Jogou com vontade Bem aspas Gabigol entrou Não tocou Esqueci Teve também o Da Recopa da Sul-Americana O Del Valle Esqueci também o Al Rilau Nossa praticamente O Flamengo perdeu tudo Isso custa grana Isso custa grana Também muito amadorismo Ter mandado o Dorival Campeão da Libertadores Embora ano passado E deu o que deu aí O mundo dá voltas Bom vamos ver agora O Flamengo Ele está direto do Morumbi A conexão dele não está boa O vídeo está meio Dando umas pingadas Então é Problema da conexão dele Não aqui no canal Galera Vamos ver lá O Flamengo Ele está pistolão Que não soube montar um elenco Que não soube trazer um técnico decente Que emitiu E viu as costas para um predador Que salvou o ano passado de vocês Tudo isso que vocês estão vivendo esse ano Era para ter vivido no ano passado Quando contrataram o Paulo Souza Horroroso Quando vocês contrataram o Paulo Souza Horroroso no ano passado E o Dorival Que está ali O Dorival Que está ali Ser o campeão agora Foi lá e salvou vocês E vocês fizeram o que? Filaram as costas para ele Hoje nós estamos tomando Um copo de veneno Que vocês prepararam O torcedor do Flamengo Hoje toma Um copo de veneno Que você Landim Com a sua arrogância Prepotência Conhece futebol Você sabe de futebol Você preparou Foi vocês que colocaram o Flamengo nessa situação Foi vocês Foi você Landim Que colocou o Flamengo nessa situação Perdemos tudo O ano que nós falamos Sete títulos Sete títulos eram disputados E a gente fez o favor De perder tudo 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 Porque você é um incompetente Porque você é um incompetente Essa é a realidade Essa é a realidade Um time que Não vou falar do jogo de hoje não Vou falar do ano Um time que passou vergonha o ano inteiro O Flamengo esse ano Foi um filme de terror para o torcedor Do Flamengo E um filme de comédia Para quem não gosta do Flamengo Porque o torcedor do Flamengo Que assistia Os jogos Ficava desesperado E os torcedores que não gostam do Flamengo Ficava um rimo na nossa cara Vocês transformaram isso O Flamengo Um filme de terror Para o torcedor do Flamengo E um filme de comédia Para o torcedor rival É isso aí galera Deu para ver um pouquinho Vocês estão vendo que Ele está direto lá do Morumbi E a conexão não está muito boa Então deu para ver Um pouquinho a reação dele E está um pouco Com certeza está mais exaltado Do que o paparazzo Também eu dou razão para ele Não tem A diretoria do Flamengo Fez muita lambança este ano E deu o que deu Vamos lá galerinha Ver um pouquinho aí Do Mauro César O jornalista Flamenguista Vamos ver o que ele achou do jogo Do São Paulo Claro né Não deve ter gostado Vamos ver um pouquinho O que ele achou do jogo Pessoal no gramado Vocês não podem mostrar evidentemente Eu estou aqui na cabine Muita festa Um título merecido do São Paulo São Paulo foi melhor Do conjunto dos dois jogos O jogo no Rio E o jogo aqui em São Paulo O Flamengo até jogou bem hoje aqui Competiu Especialmente no primeiro tempo E paga muito caro Especialmente pela sua desplicência O gol de empate do São Paulo Acontece no momento O Flamengo tinha tudo Para ir para o segundo tempo Com uma vantagem importante Do placar Mas acaba não conseguindo Manter essa vantagem Justamente porque Comete um erro importante O erro do Gerson Que teve a posse de bola Só um minutinho gente Teve a posse de bola Poderia ter feito Um passe finalizado E ele não passou Não finalizou Não fez rigorosamente nada Resultado Acabou perdendo a bola O Gerson O São Paulo O São Paulo armou Um contra-ataque Foi à frente E conseguiu Marcar O seu gol De uma bola parada Empatando o jogo E devolvendo aí A vantagem Que havia perdido Instantes antes Quando o Flamengo Abrir o placar Jogava melhor O Flamengo No primeiro tempo Mas na verdade O Flamengo Jogou uma partida Para avaliar Que foi a de hoje Não jogou nada No Rio de Janeiro O São Paulo Competiu nos dois jogos Até acho que se expôs Um pouco demais Hoje recuou muito Correu alguns riscos Porque o Flamengo Tinha a bola Dominava Boa parte do jogo Mas mesmo assim Consegue o título O título é justo É merecido O São Paulo Trabalhou melhor Para conseguir Esse título Da Copa do Brasil E presentei aqui A sua torcida Que tem sido Muito fiel Apoiando sempre A equipe Acompanhando os jogos Vindo aqui ao Morumbi Com públicos muito bons Mesmo com a dificuldade Do clube E o São Paulo Com isso também garante A sua presença Na próxima Copa Libertadores Já o Flamengo Nesse momento Ele está Fora da próxima Libertadores Nesse momento Por quê? Porque ele está Em sétimo No Campeonato Brasileiro E a sétima colocação Não assegura a vaga Na Libertadores O Flamengo terá Que correr atrás Agora Dentro Do Campeonato Brasileiro Para assegurar Um lugar Na próxima Libertadores Ou seja É uma temporada Absolutamente Tacanha Ridícula E o jogo de hoje Evidentemente Não vai disfarçar Todo esse Fiasco Que é A temporada De 2023 Do clube de regatas Do Flamengo É galera No primeiro tempo O Flamengo Estava jogando bem Fez o gol Depois que deu Um ou dois minutos Quase fez o segundo Também De uma jogada E aí depois Daquele gol Do Nestor Deu uma quebrada No ânimo No primeiro tempo Então esse ficou As reações Do Flamengo E se quem gostou Deixa o like Todos os links Estão na descrição Do meu vídeo E é isso aí galera Embrava tem muito mais E fui